Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Eu tô morando em São Paulo há três anos e meio E no começo foi muito difícil São Paulo não é uma cidade que recebe muito bem as pessoas, sabe? Não é muita colhedora a princípio Não tinha um dia que eu não queria voltar, assim, para o Marcel Que é a minha cidade natal E daí é engraçado porque uma vez que você meio que Tira essa camada inicial de não aceitação, entre aspas, de São Paulo Você descobre uma cidade incrível, sabe? Com pessoas incríveis, com coisas incríveis, lugares incríveis E meio que essa tatuagem, ela representa isso No ano passado eu fiz uma tatuagem em homenagem a Maceió E agora eu tô fazendo essa em São Paulo Até se relaciona com a frase que tá escrita embaixo, né? Que é a Panamérica de Áfricas Itópicas Que faz parte da música do Caetano Samba Um dia eu tava ouvindo, aí eu parei pra escutar de fato E daí eu fui pesquisar sobre a letra, né? O que é que ela seguiu em casa porque ela não é tão óbvia assim E daí eu me identifiquei muito com ela Porque ela fala no momento que Caetano vem pra cá E que Narciso acha feio que não é espelha Que se relaciona a você não enxergar a sua cidade, a sua terra natal E por isso você acha tudo feio E na música ele fala dessa virada que ele teve, né? A garota Entre as... eu não vou lembrar exatamente da letra Mas ele fala que entre a cortina de fumaça Você começa a enxergar as cores E tudo que tem de bom aqui E meio que eu passei por isso também E aí ele fala no final dessa coisa Que é você sempre fazer a referência à sua terra natal Que são as Áfricas Itópicas, né? Quando os escravos vieram pro Brasil E sempre tem essa coisa de você ter... Tentar enxergar o seu lugar de origem como um lugar utópico, ideal Mas tentar trazer isso pra onde você tá vivendo Que é meio que essa relação que eu tenho hoje aqui Eu acho que é isso Ficou da hora, hein? Enormos bairros Ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein?